Com quantos anos você descobriu isso? Você sabia que a tartaruga e o seu casco são uma coisa só? Mas Edu, a tartaruga não sai do casco dela? Não, isso acontece apenas nos desenhos, porque o casco dela faz parte do seu esqueleto. Ou seja, faz parte do seu corpo e ela não consegue sobreviver sem. Tanto é que esse casco cresce junto com ela desde pequena. Com quantos anos você descobriu que as suas orelhas nunca param de crescer? É sério, Edu? Sim, e se você reparar, as pessoas mais velhas costumam ter elas mais longas. Truques usados pelo FBI. De colocarem uma fita na sua boca, assoprem com ar quente ou use a sua saliva. Porque ao fazer isso, vai ajudar a desgrudar mais fácil. Se acontecer algum crime que te envolva e você for uma vítima, e você está cheio de sangue, não tome banho. Porque isso é uma grande prova para os policiais. Quando você estiver sozinho em casa ou for sair dela, deixe a TV ou algum som ligado. Porque fazer isso diminui as chances de ter invasões. E se alguém te agarrar por trás contra a sua vontade, pise no pé da pessoa muito forte. Tem grandes chances dela te soltar e você correr dali. E se alguém ficar te interrompendo em uma conversa, olhe fixamente para os olhos dela. Porque ela vai ficar constrangida e parar de fazer isso. Coisas que você vai ver pela primeira vez. Através de um raio-x conseguimos ver como nós bebemos água. Agora olha como é o cachorro bebendo água. Com uma câmera lenta é possível ver o momento exato em que uma pipoca estoura. Olha só que incrível. Talvez você nunca tenha imaginado. Mas é assim que funciona uma chave entrando na fechadura. E é assim que um rosto se transforma. 4 coisas que você não sabia sobre a sua língua. A sua língua nunca se cansa. Você pode mexer ela o tempo todo. E diferente de outras partes do corpo, ela não vai se cansar. E vai continuar muito bem. Você sabia que a sua língua pode engordar? E se isso acontecer, pode atrapalhar muito no seu sono e também provocar ronco. Apenas 20% das pessoas no mundo conseguem deixar a sua língua desse jeito. Você consegue? E a cor da sua língua diz muito sobre a sua saúde. Se ela tiver rosa, você está bem. Mas se ela tiver outra cor como branca, roxa ou vermelha, é melhor você ir no médico. Não pisque. Olhe para o centro dessa imagem e não perca o foco. Porque essa imagem vai fazer tudo em sua volta a se mexer. Fique olhando alguns segundos sem piscar. E quando eu disser já, você olha em tudo a sua volta. E você vai perceber que tudo está se mexendo. Continue olhando no centro dessa imagem e não esqueça de me seguir e curtir o vídeo. Só mais alguns segundos. Pronto? 3, 2, 1. Já. Olhe em tudo a sua volta. E aí, como foi? Comenta aqui se tudo está se mexendo. Os melhores truques para mexer com a cabeça de alguém. Quando você for comer uma bala ou algum chiclete e tiver alguém do seu lado, ofereça para ela primeiro. Isso vai deixar ela confusa se pega ou não. Quando você quiser que alguém concorde com você, fale acenando a sua cabeça dessa forma. Porque isso vai aumentar as chances das pessoas concordarem com você. E esse próximo truque vai mexer muito com a cabeça das pessoas. Chegue para alguém e pergunte quanto que é 1 mais 1. E quanto é 2 mais 2. E quanto é 4 mais 4. E depois disso, peça para ela dizer o nome de um vegetal. E provavelmente ela vai dizer cenoura. Como as coisas realmente funcionam. As picadas de mosquito. Provavelmente você não sabia, mas apenas as fêmeas nos picam. Isso porque ela precisa de sangue para incubar os seus ovos. Então o processo funciona assim. Ela pousa em você, cospe na área para deixar adormecida. E ela te fura e fica procurando o seu vaso sanguíneo. E assim que ela consegue achar, ela joga mais saliva. Porque isso vai impedir que o sangue coagule e ele continue fluindo por ali. Então ela vai sugar o seu sangue até ela satisfazer e sair dali. Você deve estar se perguntando, e a coceira que fica depois que ela sai? Isso acontece porque o nosso sistema imunológico está tentando nos defender. Porque a saliva do mosquito libera alguns agentes que combatem essa invasão causando essa coceira. Teorias bizarras que vão mexer com a sua cabeça. E se o mundo realmente acabou em 2012 e nós estamos vivendo em uma simulação? E se quando você dorme você troca de corpo com alguém e nem faz ideia disso? E se as estrelas do céu na verdade são câmeras dos alienígenas? E eles usam para nos monitorar porque somos um experimento deles? E se toda vez que você escuta alguém chamando o seu nome, é na verdade alguém tentando te acordar de um coma? E se realmente existem alienígenas e eles estão disfarçados de humanos para ficar nos espionando? E se a nossa vida é na realidade a história contada em um livro? Quando nós morremos é porque terminou essa história? Como os comerciais realmente funcionam? Nesses comerciais de doces onde vemos eles usando chantilly como recheio? Na realidade não é chantilly, eles acabam usando espuma de barbear. Isso porque o chantilly não aguenta o calor do estúdio e de horas de gravações. Em algumas publicidades de bebidas, onde eles precisam usar gelo nas gravações, na realidade esse gelo é substituído por gel de vela. Porque o gel de vela acaba sendo mais resistente e dá essa aparência mais bonita. E para deixar as frutas com uma cara de mais atrativa, eles usam desodorante. E espirram um pouco de água nelas, dando aparência como se elas estivessem novas. E esse é um truque muito famoso usado nas publicidades de hambúrgueres. Eles usam toda essa estrutura para deixar mais atrativo. Vídeos que você vai ver pela primeira vez, parte 2. Nesse vídeo podemos ver a chuva caindo em apenas um lugar. E esse é um fenômeno natural muito raro. Provavelmente você nunca viu um jacaré saltando da água. Então nesse vídeo podemos ver o jacaré saltando da água, quase pegando esse drone. Já nesse vídeo, o máximo momento exato em que uma bexiga estoura. Isso em câmera lenta. Olha que incrível. E aí